Fala, meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Hoje o tema aqui do Insights Espirituais 13 tá muito legal, gente. Cachorros podem reencarnar como pessoas? Epa, que esse papo vai ser legal. Vambora! Vamos lá, então, gente. Antes de começar o vídeo, vamos falar aqui de duas premissas básicas, tá, galera? Primeira, animais têm alma. É óbvio, senão a gente não estaria falando aqui sobre reencarnação, né? E a segunda delas, que animais têm sim inteligência, claro, né? Um certo nível de inteligência, ou um limitado nível de inteligência, porém eles não têm uma consciência igual a nós. Pelo menos não ainda. Vamos falar especificamente de cachorros nesse momento. Se a gente, né, seres humanos, estamos aqui pra evoluir intelectual, espiritual, moral, emocional, entre outros pontos aqui, o que os cachorros estão fazendo aqui? Bom, gente, eu acredito, assim, que no final das contas, eles estão aqui... Bom, acho que talvez a terceira premissa aqui, voltando um passo atrás, é nada está aqui na Terra por acaso, nada foi criado por acaso, nada apareceu como fumaça por acaso, né? Se o grilo tá ali, se a formiguinha tá aqui, se a abelha tá ali, se o cachorro está aqui, tem um objetivo maior, né? A gente não tem todos os detalhes, a gente só tem, claro, algumas teorias, vamos colocar assim. O que eu entendo, tá, gente, aí sim, voltando pro assunto cachorro, que eles estão aqui com a gente pra fazer uma troca, pra ajudar a gente a entender mais ou evoluir mais o nosso lado emocional, porque veja, gente, o amor de um cachorro, a gente, pelo menos como regra geral, a gente não conhece, hein? Tem pessoas que falam, ah, mas o amor de mãe, mas o amor de pai, mas o amor entre a família, galera, desculpa. Na minha visão, nada se compara a um amor de um cachorro com o seu dono, é algo, assim, surreal. Só quem já teve, quem já viu de perto, sabe do que eu tô falando, gente. Não é à toa que hoje vários cachorros são tratados literalmente como filhos, né? Porque realmente o amor deles, galera, é algo sobrenatural, se tem alguma coisa sobrenatural é isso. A gente não entende ainda, então, o que eu percebo é que a gente, como ser humano, vem aprendendo, sim, muito com os cachorros, né, sobre o lado emocional. Então, de uma forma ou de outra, eles estão, sim, ajudando a gente a trabalhar esse lado emocional. E, por outro lado, a gente também tá ajudando eles, como regra geral, né, gente? A gente sabe que tem exceções aí, mas, né, de pessoas que maltratam animais, não vamos nem falar a respeito nesse momento, mas, como regra geral, a gente também tem ajudado os cachorros, por exemplo, a evoluir o lado intelectual deles. Lembra que eu comentei no início que uma das premissas é, eles têm um nível ali X de inteligência, porém, ainda não adquiriram o nível de inteligência tal a ponto de, digamos, assumir uma consciência igual nós temos. Beleza, mas, no final das contas, com esses dois pontos, né, que tá tendo uma troca aqui, uma ajuda mútua, de certa forma, tá, qual que é o objetivo, no final das contas, do cachorro? O cachorro pode, em algum dia, depois de N reencarnações, acabar voltando como humano ou não? Bom, meu entendimento é que não. Então, eles têm, sim, uma linha de evolução, só que, digamos assim, pra tentar simplificar, tá, gente, uma linha paralela, uma linha que tá acontecendo junto com a nossa, mas que não é a mesma linha da nossa. Na minha visão, eles vão, sim, chegar, é um momento que eles vão, digamos, adquirir essa consciência, né, vão reencarna... Vamos brincar aqui, tá, vamos simular. Chegou um momento que o meu cachorro, Zequinha, foi lá e chegou num ponto de adquirir a consciência, depois de, sei lá quantas reencarnações. Ele chegou na última que ele desencarnou, ele já tava a ponto de adquirir a consciência. Nesse momento, ele vai ser direcionado pra um planeta específico, pra animais ou pra, enfim, né, seres da espécie dele que já estão um nível acima dos seres da espécie dele que estão aqui na Terra. Então, nesse outro X planeta, ele vai continuar a evolução dele com o nível de consciência 1. Vamos brincar aqui que a gente tem 10 níveis de consciência, vai. Que a gente tá no 2 e, de repente, o cachorrinho chegou no nível 1. Nesse momento, ele vai lá pro planeta, aonde tem os animais X com aquela consciência nível X. E vai seguir a evolução dele. Essa é a minha percepção. Isso não tá no livro dos espíritos, isso não tá escrito em nenhum lugar específico, tá, galera? Isso é o que eu entendo dentro do contexto geral do que eu já estudei sobre espiritualismo e do que eu entendo da vida como um todo. Que não é possível que os animais, seja cachorro ou qualquer outro animal, tenha sido criado simplesmente pra ser um bichinho de estimação. Pra lamber a minha mão, pra correr pra lá e pra cá e pra satisfazer os meus prazeres. Pra mim isso não faz sentido. Pra mim, sim, faz sentido ele, de alguma forma, estar interagindo com a gente e ter essa troca, né? Como eu comentei, ou seja, eles não tão aqui por acaso. E mais ainda, sim, eles vão seguir o caminho deles até chegar num ponto X de evolução, muito provavelmente igual a gente. Talvez num tempo diferente, ou melhor, muito provavelmente num tempo diferente, né? Porque no final das contas a gente tá numa linha de consciência atual diferente, mas na minha visão, sim, também vão chegar nesse nível X de evolução consciencial, espiritual, moral e por aí vai. Tudo que eu tento absorver de conhecimento, sempre eu tento trazer muito pelo lado lógico da coisa. Se pra mim faz sentido, opa, porque no final das contas, quem tem a verdade absoluta? Eu não tenho. O que eu tô falando aqui agora, de fato e com certeza, não deve ser a verdade absoluta. É a minha verdade que eu tô compartilhando com vocês e eu espero que a gente, de alguma forma, não acreditem só nessa minha verdade, pesquisem, estudem e principalmente, reflitam. Porque não é porque alguma coisa tá escrita em algum lugar que, de novo, vai ser a verdade absoluta. Eu acho que a gente tem que, sim, se embasar em estudos, né? Que já foram feitos, em livros, em psicografias, enfim, se baseia no que quiser. Mas no final das contas, a gente tem que refletir sobre cada tema e usar a nossa consciência e a nossa lucidez pra, no final das contas, como eu vivo dizendo, gerar a nossa própria verdade. Espero que vocês tenham gostado, galera. Qualquer dúvida ou qualquer outro ponto que vocês tenham aí, que queiram discutir a respeito, coloca nos comentários que a gente vai falando a respeito. Abraço, até a próxima! Goodbye!